Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De Shin Magna 365, para revisar o número 59, bem Vamos continuar explorando o castelo do Redemunio O Kinky Kinky, hã Interessante Qual interessante é a... É para evitar ele isso aqui? Provavelmente Ah, tem outro ali em cima Ha Ok Kinky geralmente é um oponente chato de se enfrentar Então É Vamos evitar no... na medida do possível Ah Que eu vou ter que cair Aparentemente Se eu quiser... É, dá para pular direto na escada Ok Oh, e aí menor Suave? O Sky? Não, você é bobão Você é bobão menor Você quer saber? Isso, vira a costinha Trouxa Ok Ah Problema, Kinky Solução Ah, ainda não sei Você é fraco a rama? Não, você não é Ah Tá, vamos lidar com os Kaiwans Tentar pelo menos Lidar com os Kaiwans Ah, passa Você tem uma rama, ó, né? Tem Só um progão insta-kill Ok Faleça Faleça Tá, só sobrou o Kinky agora O Ego Não Magat Vem Peguei fuego E posso ligar essa merda aí Ahm Tá, vamos Vamos só tentar matar ele de tudo quanto é jeito possível aqui Eu vou passar o turno dela Que eu não sei como o Zama funciona nele Se ele não fosse Se ele desse bloco eu estaria muito ferrado Então, é Eu não tô com um saco pra ficar esperando os Kinky Ficando dano não, tá ligado? Se eu ver que eu consigo só meter o louco Eu vou meter só o louco Ahm Tá Ali a gente tem um item Tinha outro lá na frente Mas eu não tenho como chegar nele ainda Ali eu posso chegar por baixo Uh Eita, deu um Pazuzu Tá, porra Posso driblar o Pazuzu? É, não Ahm Eita, não tem escada aqui Ih, menor Esse aí me fudeu Ahm Certo Mas não tinha uma escada Ah, não Eu achei que era ali Fuck Tá, escada pelo visto é ali atrás, né Indo pela direção que esse Kinky tá indo Ahm Beleza Fala, trouxa Tá, vão ser três Não, é só o Kinky dessa vez Nice Como matei agora tem as fraquezas Zama Ele é fraco Ah, não tem as zamas Fuck Ok Ahm Force Jam Nossa, deu nada de dano Holy Tem Não Paz Tem Também não Mas tem taru Na verdade, racunda Pra matar é melhor Ah, você tem zama E não dá dano nenhum Mas beleza Ok Uh Uh Não me mates Junte-se a mim Ah, mas eu não tenho espaço Ok Ok, eu tenho que só liberar espaço E voltar a falar com ele Tem algum outro demônio que eu larguei pra trás Que foi isso também Acho que é um Mothman Eu não lembro Mas é, eu não abri espaço Não abri espaço Não fui atrás dele de volta Aí beleza Uh Tá Aqui Eu posso pular Tem algum motivo pra eu pular? Não tem Acho que é pra fugir daquele King Depois que você pegar o item Possivelmente Tá Aqui em cima Ele pode pular ali Ahm Tá, pra chegar ali Eu vou ter que ir até ali em cima E pular pra baixo Daí vir e fazer todo o caminho de novo Beleza Tchau Tchau Tá Tem aquele King ainda Ahm Eu quero pegar aquele item Só deixa eu ver mais ou menos o caminho que eu vou ter que fazer Oh Não Vem 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 dar soco de mim não Menor Dá soco nessa Nessa gameplay que sou eu Na verdade não Lembra que eu sou mago Mas Mano eu tenho que fazer uma build Da soco Cara Na moral Tá aqui é pra gente Prosseguir também Tem que fazer uma build Da soco Mano Só pra eu me divertir Uma B-Chain Holy Com certeza valeu a pena Mas com 100% de certeza Valeu a pena Tá Pra cá Eu acho que eu tenho acesso Aquele outro item É Ahm Só tem um pequeno desvio Pra chegar nele Mas Nada Complicado De qualquer maneira No Essence Chernobog Essence Ok Ok Tá Não sei se alguém Tá precisando de cura Mas se tiver precisando Tá aí Ok Ok Pegamos todos os itens Bora Prosseguir Aqui eu já vi que temos um item Em cima Tá Ai Cara Olha Grandinha essa desgraça Hein Holy Mas é Eu tô gostando Eu tô gostando Dessa dungeon A gente não teve dungeons Nesse jogo né A gente só teve o mapa Real Não é isso mesmo Não dá Quase que eu não Quase que eu não consigo E mais Qual foi Tem outro Eu não tô ver Ah Aqui ó Ah Tem que cair aqui Beleza Costinha Tá O Pazuz Deve ser fraco A rama Não Ok É Bufo Pelo menos Isso é um problema Isso é um grande problema Porque o Kink Com 100% Certeza Não morre Vamos Vamos deitar o Pazuzo No soco Então né Pelo menos Eu não quero lidar Com os dois Ah Vamos tirar o ataque dele Berserker God Tá Ah Sinceridade Eu acho que a Gnade Tá mais dando Ok Eu posso errar também né Tem sempre essa opção Cara Essa merda Tem muita vida Perca mais ataque Aí Seu trouxa Deathbound Ah Ele gritou Nela Piranha Mano Vai juntar Magatos Aqui na casa Do caralho Meu querido Vamos Quanto que tá Minha chance 50 Ah Não quero arriscar Não velho Eu vou só Só meter Meu pé Vou botar mais Spook Balls No próximo Layline Found Tá ligado Tá pronto Eu tenho que ir Rápido 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 Pra cá Ah tem o Nui Ah Tá O Nui não é um problema Eu tenho Diaharan Ou Diaharan Recar Mas eu não tenho Chakra Drop Reviver Bido Zuke Skills Media Ok Party Party Tá Não tem nada Pra cá Ok Com sua licença Ok Ok Eu não posso Cargar mais Talvez Subi por Aca É mais um Physical Dammit Que eu tô Largando Pra trás Né É pra ali Que eu vou ter Que ir Não Ok Dá-lhe Certo Aqui temos Curas Pra lá Não tem Nada Tá Esse daqui É o melhor Que não vai Me jogar Direto Numa luta Ah Ok Ah Pera Tem que ir Nesse Ah Entendi É o segundo Ali Aqui que eu vou Ter que vir E eu vou Pra lá Tá ali Vem Tranquilo Aqui não parece Ter nada Mais curas Sempre muito Bem-vindas Pô Aqui Aqui tem algo Não É em cima Também não Ah Aquilo lá É o É o Que a gente Não Não conseguia Pegar True Aqui temos Um querido Aham Vai sonhando Meu rei É Jesus Amado Tá Esses daqui Me levariam De volta Certo Aquele me jogava ali O que que eu Tenho ali Ali é pra mim Continuar Tá Eu tenho mais Aquele item Ainda pra mim Atrás Então é Possivelmente Então eu vou Querer vir Nesse Aqui Não Pera What the fuck Será que Então Esse Ué Beleza Beleza Aqui me leva Me leva de volta Antes de eu cair Esse Esse daqui Me empurraria ali Me empurraria ali Ah Entendi Então esse Que me joga pra cima Que me joga pra lá Que me joga pra lá Não Espera Aqui é pra continuar Não é esse Será que é esse Mas pera E pra mim Pera Vai Não Vai Aguenta Aí Socorro Calma Tem alguma coisa errada Pra mim Ir ali Ó Não tem como Ir ali Tenho Que eles não me jogam Aqui Então Se eu pular Nesse Ele não me joga Nesse a tempo Pra ele me jogar Pra lá Que me jogaria Pra É Não ia mudar Nada Que esse Me jogaria Pra lá Que me jogaria Pra lá Que me jogaria Pra lá Então não ia mudar Muita coisa Perda Eu usava de algum Que me empurrasse Pra lá Será que tem algum Aqui que eu não olhei Que eu não vi É a única explicação Tá ligado Tem algum escondido Aqui embaixo Mas também Não tem Ah mano Sei lá Acho que vou ter Que ficar bem Na berola Esperar ele jogar De novo Não Tá Esse vai Quando aquele acaba É Ó Esse começou Esse não Ah Eu acho que eu tenho Que ir bem No finalzinho É Que é quando Aquele for ligar Não Pera Mas quando ele liga É Liga antes desse Se quer Tá perto De fazer alguma coisa Mas que porra What the fuck Não Tem que ter Algum timing Bem Bem Bisonho Tipo Tipo Esse Aquele Então Não tem Né Não Ele só me joga Pra cima Ah Mas espera É Eu posso Entrar ali Sendo jogado Pra esse Ah Calma Aê Ok Eu entendi O que eu tenho Que fazer Eu posso Ser burro Mas Não é só isso Que eu tenho Que falar Mas Vai tirando Vai tirando Ok Eu larguei Algum item Pra trás Que eu não sei O que é Mas Foda-se Opa Opa Ah Não Move Ok Achei que era Alguma interação Na Na Estátua Então a gente Já tá No terceiro Estratum Temos Urlungurs Aqui Aparentemente Era fraqueza Seu mesmo Fogo Ok Temos um save Também Vamos Vamos já usar Caramba A gente já tem Tipo Acesso A todos Os Estratums Não Primeiro Hall Stairs Hall Stairs Hall Ok Sagon Escadas Vamos Fazer um save De desencargo De consciência Aqui Que já Viu Né Então Será que Aqui vai ter Um boss Tá Ali Ele não vai Deixar a gente Cair De qualquer Maneira Ambrose Ambrose Life Drain Pazuzu Ok Ok Ahm Ele deixa eu lá Não Então Tem que ir pra lá E aqui Eu tenho que ir pra onde É Não dá pra ver Aquele cantinho Infelizmente São Três Cobras Coloridas Tua Fodeleção Fode-se Tchau Tá Tem um item Aqui Pega Corre Kinky Essence E Se ele tiver Resist Fizz É interessante Uh Abjel Yoma Olhe pra vocês Chegou até aqui Né Ele Ele o impressiona Dazai Então Enterre o pensamento Sobre avançar Porque o perigo A frente Iria aniquilá-lo E E para você Seide Eu Irei admitir Eu não esperava que chegasse tão longe Claramente Eu subestimei Entretanto Entretanto Recebi um relatório de que todo o contato com o Dominion foi perdido Infelizmente Confirma minhas suspeitas Do perigo A frente Por mais corajoso que você possa ser Afie sua inteligência Até o limite Se pretende Ir em frente E E Dazai Agora que você confirmou a segurança De Yoma Eu aconselho a retornar A segurança Ok Mas Escute Mestre Arcanja Uma vez que derrubarmos o Rei Demônio Tóquio e o resto do mundo estará seguro Né Nesse caso Me deixe ajudar Mesmo que signifique me colocar em perigo Eu darei tudo que eu tenha Eu entendo que você tem vontade De andar o caminho Do bem Em serviço ao nosso senhor Mas boas intenções Não garantem um bom resultado Dazai Você é o que você tem O que você tem É meramente comida Para os soldados Para a infantaria Infantaria não né Para Soldados a pé né Os mais baixos Do Rei Demônio No momento Retornar agora Certamente iria salvar sua vida E acalmar o coração do seu amigo Ah Eu estava esperando que eu pudesse ir junto Mas ela está certa Eu somente acabaria entrando no seu caminho Acho que eu voltarei para a entrada E irei segurar qualquer reforço E isso deveria ajudar Ok Não tema Eu devo escortá-lo para o portão Vá em frente Nahobino Reúna o seu poder proibido Até o máximo E elimine nosso inimigo jurado Ah Por que que eu tenho que fazer o serviço de vocês De novo Ah Que bosta hein Tá Ah Aqui não tem nada Ali tem um item Aqui atrás Tem coisas O que são essas coisas Eu não sei Opa Tem uma escadinha aqui Uh Tem um item aqui Minde B Ok Já ajuda Já ajuda Já Tudo bem com o senhor Não Ok Só falar Não precisava ter sido um polo Ah Ah Ok Aqui é uma escada Tá Por enquanto eu estou indo no caminho reto né Não tem muito mais para onde ir Corre 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 Ai meu Deus Eu achei que daria para adridar Eu acabei dando um abraço Vem aqui meu amor Mua Ai você me fode Fudeu Puta merda Obrigado Tá 79 não é bom o suficiente Eu não comprei os itens né Ah Isso pode ser um problema Isso pode acabar Sendo um problema Hum É É Isso É Vai dar uma zedada Tudo bem Vamos de reviver Beetle Não Party Skill Dá ali Então tá Bem Já pegamos o item Pelo menos né Então agora a gente pode Prosseguir O problema é só como Então acho que eu tenho que voltar Beleza Beleza Ok Ali Dá ali Aqui não parece ter nada Aqui temos uma escadita Ah vou ter que fazer Parkour em cima dos bichos Olha aquele velho Tiro Tá Aqui eu tenho duas opções Eu posso ir pra cá Ou eu posso ir pra lá Pra cá deve me levar Pra aquele item Então Ou não Também É não Não leva Que tristeza É Achei que levaria Mas pelo visto Vai ter outro caminho Que eu vou ter que fazer Ah Por aqui ó É Aqui me leva pro item Ai Eu achei que eu tinha errado Esse pulo Eu falei Fodeu 40 mil Maca Oh O rei demônio Tá Stacked Hein Meu Amigo Ué Pera Ué Ai Agora a gente Agora a gente retorna Seu animal Ok Eu não tinha que pular Mas eu pulei Ah Pera Não Que Ih rapaz Deu ruim Ih rapaz Pera aí Não é Pra cá Mas pra onde Pra ali Não tem como ser Pra cá também não Ah Tem sim Ok E aí 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 Aqui não parece um lugar muito amigável Se eu subia Se eu subia Dali Que Que Pode Ter pra cá Nada Aparentemente Hã Tem sim Hã 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 E aí A gente vai ter aquele item Que eu teria que Cair aqui Pra pegar Mas eu vou ter que retornar Tudo Ah Mas é um item Né Mano Mas é um item Né Mano Tá Não Aqui eu tenho que passar Pelo Floras Trouxa Trouxa Ok Então Se eu vier por aqui Eu não ganho meio que Um short Não Não ganho Achei que daria pra pular Mas é bem longe ainda Então é Só Só Corre Tá ligado Hã 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 Aonde que eu continuo Ali Pera Hã Calma Ah Eu tenho que subir ali Ó É Saquei Jesus Jesus amado Tem um demônio ali Não tem não Hã Com isso a gente Passou Nada mal Uh Oi Bem Eu vou tá Parando o vídeo por aqui Galera Se você gostou do vídeo Deixar aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comente embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Pra poder estar aí Melhor Para os próximos E se inscreva no canal Pra tá dando aquela força Pra mim E estar recebendo As atualizações Essa timeline do YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela Colada lá Mas é isso então Galera Valeu Falou Fui Tchau Tchau